Mudar o destino do passageiro pelo aplicativo de motorista, será que isso é possível? Bom galera, isso é possível e eu vou mostrar aqui nesse vídeo pra você como é que faz e também vou dar aqui algumas dicas aí pra você do porquê isso é importante e o quanto isso pode te ajudar no seu dia a dia. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Antes de eu te mostrar o passo a passo aqui gravado a tela do meu aplicativo, eu quero explicar pra você aí que tá assistindo esse vídeo porquê que isso é importante. Galera, é o seguinte, estamos numa época aí de Natal e Ano Novo, que é uma época complicada, vamos dizer assim. Por quê? É uma época onde as corridas elas ficam mais caras naturalmente e os passageiros já aprenderam como é que faz pra dar golpe na gente, vamos dizer assim. Então por muitas vezes o passageiro vai pedir ali uma corrida, quer ir pra corrida pra rua A, que fica aqui embaixo. Só que na verdade ele quer ir pra rua G, que fica lá em cima, né? E ele vai fazer o quê? Vai falar, moço, olha eu errei o caminho. É uma rua aqui pra cima, você pode me levar lá? E aí que mora o grande perigo, galera. Um perigo que muitos de nós motoristas, às vezes por ingenuidade, não olhamos. E olha, eu vou te falar, isso até motoristas aí velhos de casa, motoristas já testados na plataforma. O que acontece? Você pega e vai. Só que quando você muda a rota, você vai pra algum outro lugar, a primeira coisa, você já começa a ficar descoberto da plataforma. Porque você mudou de rota sem autorização até então do passageiro. Porque a plataforma não sabe que o passageiro mudou de rota. E aí que mora um grande perigo. E aí você mudando a rota, vamos supor que, primeiro, você tá numa corrida ali que é num dinâmico, certo? Você tá indo pra um lugar que você escolheu a corrida, que você quer ir pra aquele lugar, certo? No meio do caminho, o passageiro é que você vai pra outro. Já começa o erro. Se você mudar a rota sem alterar no aplicativo, o aplicativo ele não vai recalcular da maneira que tem que ser recalculada. Então você pode estar perdendo dinheiro. E aqui, o grande perigo que eu vejo é também o passageiro poder te levar pra uma enrascada, pra uma emboscada, vamos dizer assim, e você acabar aí sendo prejudicado ainda mais. Ou pior, vamos supor que no meio do caminho você sofre um acidente. Você bate o carro, você faz alguma coisa ali que te prejudica. E aí, como é que você vai explicar pra plataforma que você não tava fazendo aquilo e que você fez aquilo a pedido do cliente? Bom, mostrando isso, galera, é só pra trazer pra vocês aí o entendimento do porquê isso é importante, galera. Principalmente nessa época de final de ano, galera. Nós temos que estar protegidos aí na plataforma, tá bom? Então, olha a tela gravada do meu celular aí. Mas antes de você ir embora, fica comigo até o final que eu tenho mais algumas dicas pra dar pra você, tá bom? Galera, eu tô chegando aqui buscar o passageiro aqui e eu vou mostrar pra vocês como é que dá pra alterar a rota do passageiro pelo aplicativo do motorista. Ó, galera, se você puxar aqui, ó, clicar em cima do endereço, ó, clica em cima dele, desce até lá embaixo tem o lapisinho. Se você clicar, ó, você consegue mudar o destino, mas não é o que eu quero fazer. Então, vou voltar, bora lá. Rapaziada, vou mostrar como é que você altera o destino do passageiro aí, tá, pelo aplicativo do motorista, beleza? Tô chegando ali na passageira ali, vou chegar lá, vou gravar pra vocês, beleza? Aproveitando enquanto eu não chego lá, uma dica aí que eu aprendi no canal do JP, Motorista das Quebradas, gente fina pra caramba. Saber o valor que você tem no aplicativo aí, quando você já sentou uma corrida. Corrida Amador Bueno da Veiga. Aí você pega e faz assim, ó, abaixa aqui, você vê o valor, você consegue entrar aqui, ó, promoções e tudo mais. Fiquei assim, foi bem legal, achei bacana passar aqui no vídeo pra vocês, beleza? Lembrando, galera, que isso aqui só dá pra fazer depois que você inicia a corrida, tá? Então, no caso, o passageiro tem que entrar dentro do carro, beleza? Vou pegar a passageira aqui, ó, um sete e cinco. Então, tem que ter iniciado a corrida pra dar certo, beleza? Não vale antes de iniciar a corrida. E aí, galera, você inicia a corrida, aparece pra você, ó, tá vendo o endereço? Você tem que clicar no endereço, né, dá dois cliques ali que ele vai baixar a tela pra vocês, né? Tocou uma corrida no meio aí, eu tive que cancelar. Vila Maria Penha, eu tava longe, não quis ir, então cancelei. Então, se você clicar ali no endereço, ó, vai aparecer pra você, vai descer a rota, né? Como se fosse a rota, igual a do GPS, ó, dá dois cliques, desce. Nesse lapizinho aqui embaixo, ó, se você clicar nele, vai dar a opção pra você inserir um novo endereço. Inserir um novo endereço, altera a rota do passageiro pelo aplicativo aí do motorista. Bem simples e fácil, tá, galera? Vocês viram que é bem simples? Na verdade, essa dica aqui não é uma dica nova, né? É uma dica antiga, vamos dizer assim, isso já acontece faz tempo. Sei que muitas pessoas vão falar assim, ah, mas tá mostrando a brecha. Agora que a gente descobriu, já tá colocando na internet. Antes que essas pessoas comecem a falar isso, deixa eu falar uma coisa pra você, galera. Isso é uma questão de segurança que o próprio aplicativo já deixa disponível pra nós motoristas. Não é nada ilegal, não é nada fora da lei, não é uma brecha do aplicativo que está errado. É simplesmente algo que o aplicativo deixa pra nossa segurança. Muitos passageiros, galera, são idosos, pessoas que nem sequer sabem mexer no aplicativo. E aí chega na hora ali, de repente quer mudar, colocou o destino errado, colocou o endereço errado. Quantos de nós motoristas já não pegamos corridas, sei lá, pra outro estado, porque o passageiro colocou o endereço errado. E muitas vezes eles não sabem mexer no aplicativo. Ou pior, muitas vezes eles não têm nem internet pra mexer no aplicativo. E aí é onde entra eu e você sabendo dessa dica. Sabendo alterar o destino aí, pra que isso não aconteça, galera, tá? E uma dica importante pra você, motorista, é vamos supor que o passageiro tá dentro do seu carro. E aí ele quer ali fazer uma parada. Fala, moço, olha, eu tenho uma parada pra fazer que é num lugar, mas eu não consegui colocar, não tenho internet, tem como você fazer? Galera, a dica é o seguinte, vai lá, altera o destino conforme eu mostrei no passo a passo. Quando você chegar no destino do passageiro, você não encerra a corrida. Você clica de novo em cima ali no destino e altera novamente após você chegar à parada. Porque assim o aplicativo da Uber, ele vai recalculando as rotas. E assim você não vai ficar na dívida, tá bom? Os passageiros vão reclamar. É importante você saber disso, porque a maioria dos passageiros fazem isso de propósito pra não pagar mais, galera. Mas faça isso que eu tenho certeza que você vai ver que você vai cair em menos golpes, tá bom? Uma diquinha simples, galera, pra ajudar você nesse final de ano aí, nesse Natal, nesse ano novo, tá? Que eu tenho certeza que você vai pegar corridas onde os passageiros vão fazer você dar uma volta aí sem que altere o aplicativo dele. E assim faça você perder dinheiro, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo, de deixar o seu like, que ajuda o YouTube a estar ranqueando o meu vídeo. E compartilha aí com seus amigos, galera, no seu grupo de motorista que você tem. Compartilha essa dica aí que eu tenho certeza que vai ajudar a galera, beleza? Ótimo Natal pra vocês. Bom Ano Novo, galera. Que Deus abençoe você e a sua família, tá bom? É nóis. Até os próximos vídeos. Ótimo Natal pra vocês.